Oi pessoal, tudo bom? Ontem eu falei que hoje eu ia vir aqui falar sobre algumas promoções de produtos que eu amo, que eu já fiz e que eu recomendo fortemente aqui no canal já há bastante tempo e eu tô aqui, em tempo real de novo. Eu acabei de gravar alguns vídeos para o mês de dezembro e aproveitei que eu tenho um tempinho ainda e vim falar um pouquinho para vocês de alguns produtos bem legais. O primeiro deles é o Fórmula Negócio Online, que todo mundo que segue meu canal aqui há algum tempo tá careca de saber, que é um curso sensacional. Foi o curso que eu fiz logo que eu comecei e que eu tive resultados de fato foi a partir do curso Fórmula Negócio Online e ele tá de R$ 497 por R$ 347,00. Então tá com super desconto, muito legal. O outro curso que eu amo, que me ajudou muito na criação do curso Viver Melhor Agora, que é um curso mais voltado para quem quer lançar o próprio produto, que é o Expert Dominante. Ele tá com 50% de desconto, tá gente? Ele é um curso que custa R$ 1.997,00 e ele tá com R$ 997,00. Então pra você que quer lançar o próprio curso, que quer criar um produto digital aí e ganhar bastante dinheiro em 2017, tá um preço excelente de investimento. É claro que não é um valor baixo de investimento, você precisa se programar pra isso, mas é uma ótima oportunidade porque é um curso sensacional. Assim, ele vale muito mais do que isso, pode ter certeza. E o outro curso que eu estou fazendo, que eu tenho feito aí nos últimos dias, é o Face Ads pra afiliados 2.0, que tá com R$ 100,00 de desconto de R$ 497 por R$ 397,00 do Carlo Bettega. Então, gente, quem tá pensando em adquirir um curso pra entrar na área de marketing digital, tem um monte aí. Aí você fala, ah, Karine, mas o seu curso Viver Melhor Agora, o seu curso Viver de YouTube, estão na promoção? Estão na promoção. Quer assistir o vídeo de ontem? Pode ver lá, os links estão lá também. Eu vou deixar todos os links dos cursos citados aqui na descrição do vídeo. Karine, qual a principal diferença entre o Fórmula Negócio Online e o curso Viver Melhor Agora? Porque, basicamente, eles ensinam a trabalhar online, trabalhar com marketing digital. Resumidamente, o Fórmula Negócio Online é um curso mais robusto, tá? Ele fala bastante de técnicas, de blog e tal. Já o curso Viver Melhor Agora, ele vai falar mais na parte de redes sociais, ele vai te ensinar a montar um blog também, porém, de uma forma mais simples, tá bom? Então, e nesse curso Viver Melhor Agora também, no meu, eu falo também sobre organização do trabalho, eu falo sobre canal do YouTube, eu falo sobre fanpage, falo sobre lista de e-mails, faço comparação de que ferramenta comprar. O Fórmula Negócio Online, ele é um curso mais bruto, assim, ele é bem intenso, tá? Ele tem mais aulas do que o meu e o meu, ele é menor, vamos falar aí, o meu tem 150, mais de 150 aulas e o Fórmula Negócio Online tem umas 200 aulas, se eu não me engano. Então, assim, os dois vão te ensinar a trabalhar online, agora vai depender do que você quer. O meu tem bastante coisa voltada pro lado de redes sociais e o Fórmula Negócio Online nem tanto. Então, talvez, se você quiser uma coisa pra decidir isso, possa ser definitivo. Agora, tanto um quanto o outro vão te atender bem, tá? O importante é você ver a página de cada um, vou deixar o link aqui abaixo, e o que você se sentir melhor, você compra. Eu não acho que o Alex é meu concorrente, muito pelo contrário, nós somos muito amigos, assim, ele me ajuda muito. Então, o que a gente quer, tanto a minha intenção quanto a do Alex, é te ajudar a montar o seu negócio online. Então, qualquer um dos que você adquirir, você vai estar começando com o pé direito, tá bom? Então, essas são as oportunidades de Black Friday pra essa semana. Talvez outros cursos vão entrar essa semana ainda na promoção. E se vierem cursos que eu realmente gosto, coisas que realmente vão fazer, vão valer a pena pro seu projeto, eu venho aqui falar com vocês. No mais, amanhã tem vídeo normal no canal, vídeo que segue a programação. Ontem foi um vídeo extraordinário, né, pra falar da programação, um vídeo um pouquinho diferente. E hoje também, geralmente não tem vídeo de terça aqui no canal, e vim falar com vocês sobre esses cursos, tá bom? Então, é isso. Espero vocês aqui no canal amanhã. Tchau!